Neto Barreto Eu tô ligado que a gente acabou Te procurei porque eu sei te obedecer Você mandou cuidar da minha vida Que bom, porque minha vida é você Eu tô ligado que a gente acabou Te procurei porque eu sei te obedecer Você mandou cuidar da minha vida Que bom, porque minha vida é você Ainda bem que você mandou cuidar da minha vida Porque minha vida é você, nega Portal do Arrocha Pegu pra gente dar um tempo Que tá levando um tempão O que cê fala entra no ouvido E cai no coração Eu tô ligado que a gente acabou Te procurei porque eu sei te obedecer Você mandou cuidar da minha vida Que bom, porque minha vida é você Eu tô ligado que a gente acabou Te procurei porque eu sei te obedecer Você mandou cuidar da minha vida Que bom, porque minha vida é você Eu tô ligado que a gente acabou Te procurei porque eu sei te obedecer Você mandou cuidar da minha vida Que bom, porque minha vida é você Eu tô ligado que a gente acabou Te procurei porque eu sei te obedecer Portal Fico malvadeu do repertório Neto Barrito Vou chamar ela Ver um filme lá em casa Mal sabia ela Que a minha TV Que a minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão Catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar doido Eu vou falar doido Porque ela me pegue sem roupa Eu faço rindo Um abração pros meus parceiros Paulo do Pida Rogério e Erivaldo da Elite Poluções Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão Catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar doido Porque ela me pegue sem roupa Eu faço rindo Neto Barreto O malvadão do repertório Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebendo essa indignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração age 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ah, lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Alô meu parceiro Té da CKSA Produções Vamos pra cima Caipirinha do Sérgio A melhor do Brasil Portal Tua Rocha Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebendo essa indignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração age 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ah, lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Suamusica.com Suamusica.com Acebo News Portal do Arrocha Simbam! Alô minha amiga debochada Vamo que vamo! LR no piano LR no piano Recém largado é assim Perfil atualizado Legenda de sal Larga e começa a sair É só sina de algo Que status supera Localização de balotado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Alô meu parceiro digues Henrique, som de coité Fernando Tchê 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 Ô pra cima Portal Tua Rocha Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência e escute até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém você negou Chegou a parte principal Você me traiu Levou um tempo mas eu descobri Você não vale nada tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz cê faz mal feito Me traiu levou um tempo mas eu descobri Você não vale nada tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz cê faz Um abraço pros meus empresários O Zélio Dantas O Zélio Dantas Universo Show Pena que tudo que cê faz cê faz mal feito Você não vale nada tá claro pra mim Você não vale nada tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz cê faz mal feito Música Presta atenção no que Eu vou te falar vai Até quando vai me usar de desculpa Pra aliviar seu tesão Porque ele não dá conta Pra ele eu já fui seu dentista Suas idas ao papeleireiro O contato melhor amiga Já era eu o tempo inteiro E aí você vai deixar ele meter o anel no seu dedo Quando você vai falar pra ele que cê tá zoando Que transa de olho fechado me imaginando E quando abre os olhos e vê que não rolou o amor Se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor Seu doutor, né? Quando você vai falar pra ele que cê tá zoando Que transa de olho fechado me imaginando E quando abre os olhos e vê que não rolou o amor Se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor Seu doutor, né? Seu doutor Eu posso ser quem você quiser, nega Seu cabeleireiro, seu dentista Seu doutor Neto Barreto Pra ele eu já fui seu dentista Suas idas ao cabeleireiro O contato melhor amiga Já era eu o tempo inteiro E aí você vai deixar ele meter o anel no seu dedo Quando você vai falar pra ele que cê tá zoando Que transa de olho fechado me imaginando E quando abre os olhos e vê que não rolou o amor Se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor Seu doutor, né? Quando você vai falar pra ele que cê tá zoando Que transa de olho fechado me imaginando E quando abre os olhos e vê que não rolou o amor Se arruma e vem pra consulta aqui com seu doutor Seu doutor, né? Seu doutor Alô, meu parceiro Danilo, estação do Arrocha Vou tomar uma, pá Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha, fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia, tô me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Oh, perdoa se tá tarde Te acordei Eu escrevi, te amo E apaguei E quer saber o que apaguei E quer saber o que apaguei Lembrei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha, fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia, tô me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde Te acordei Eu escrevi, te amo E apaguei Fico pensando o jeito de te falar Mas senti magoar Que o nosso amor já deu Sei que é chato a hora de terminar Pois sei que alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais esse ficar por ficar Empurrando com a barriga não dá Isso faz muito mal a minha você Eu tô no momento da minha vida Sei lá Que quero mais ficar sozinho E pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha É nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste e tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Pode acontecer Mas hoje Tô pensando mais em mim Mas não se esqueça E disso pode crer Eu só te quero bem Tão bem Eu só te quero bem Tão bem Fico pensando o jeito de te falar Mas senti magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Pois sei que alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais esse ficar por ficar Empurrando com a barriga não dá Isso faz muito mal a mim e a você Eu tô no momento da minha vida Sei lá Que quero mais ficar sozinho E pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha É nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste Não fica triste E tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Pode acontecer Mas hoje Tô pensando mais em mim Mas não se esqueça E disso pode crer Eu só te quero bem Tão bem Eu só te quero bem Tão bem Então fica combinado assim Se eu quietasse a boca Evitava esse choro Esse cheiro de álcool na rua E a fumaça na sala E o cingeiro cheio De arrependimento Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pra outro alguém Se não for com você Não vai ser com ninguém Dói saber Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem briga Pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem briga Pelo seu buquê É vento cancelado Vestido diferente Curto e vermelho Pra seguir em frente E eu Eu sigo solteiro Pra sempre Alô meu parceiro Léo Felipe Da mais FM Alô Coruja Líder FM Vamos que vamos Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pra outro alguém Se não for com você Não vai ser Com ninguém Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem briga Pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem briga Pelo seu buquê É vento cancelado Vestido diferente Curto e vermelho Pra seguir em frente E eu Eu sigo solteiro Pra sempre Eu subestimei o perigo Aglomerei na cama com ela Porque foi me arriscar assim O coração não teve defesa E eu já tenho certeza Pelos sintomas que eu comecei a sentir Eu desmaladeei Eu desfarriei Tô doente de amor Eu já sei Testei positivo Pra saudade dela Fui infectado Pelo amor Toda essa miséria Testei positivo Pra saudade dela Minha imunidade De solteiro Já era Ó meu parceiro Testei positivo Pai E aí Como é que faz Fala aí Vai Ô Neto Barreto Eu te avisei Essa mulher é um perigo Agora vamos tomar Pra curar esse sintoma aí Eu subestimei o perigo Eu subestimei o perigo E aglomerei na cama com ela Porque foi me arriscar assim O coração não teve defesa E eu já tenho certeza Pelos sintomas que eu comecei a sentir Eu desmaladeei Eu desmaladeei Tô doente de amor E eu já sei Testei positivo Pra saudade dela Fui infectado Pelo amor Dessa miséria Testei positivo Pra saudade dela A minha imunidade De solteiro Já era Testei positivo Pra saudade dela Fui infectado Pelo amor Dessa miséria Testei positivo Pra saudade dela E a imunidade De solteiro Já era Essa mulher é um perigo A minha imunidade De solteiro Já era Portal do Arrocha Neto Barreto TR5 Estúdio Melhor que nós temos Se desse pra voltar A uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh rara Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a dor do ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a dor do ódio Um abração pro meu parceiro Dere é vindo Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh rara Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a dor do ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh rara Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a dor do ódio Mas seu corpo e o meu sempre entre a dor do ódio Ninguém merece desprezo Meio amor, meio beijo Ninguém merece isso Viver fingindo libido Errei Eu errei feio, mas não errei sozinho Cê não é santo, eu não sou coitadinho Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou, eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra boca te deixou toda nua Cinquenta por cento a culpa é minha Cinquenta por cento a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra boca te deixou toda nua Cinquenta por cento a culpa é minha Cinquenta por cento a culpa é sua Alô Ronaldo, meu produto, tô estourado Vou pra cima, meu irmão Chama Errei Eu errei feio, mas não errei sozinho Cê não é santo, eu não sou coitadinho Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou, eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra boca te deixou toda nua Cinquenta por cento a culpa é minha Cinquenta por cento a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra boca te deixou toda nua Cinquenta por cento a culpa é minha Cinquenta por cento a culpa é sua Neto Barreto Alô meu parceiro Lucas Cintra Vamos que vamos Eu sorridente e de repente ela me liga e diz que não vem Que vai sair com as amigas, pra mim tudo bem Dois copos, dois pratos e duas cadeiras Tinha planejado a semana inteira Anel de noivado em cima da mesa E a doida estragou a surpresa E eu fiquei sozinho E eu fiquei sozinho Num jantar E dei pro meu cachorrinho A comida que era a comida que era dela Fiquei de cara quente Que tava crente que ia casar Mas vou seguir em frente Não tenho do que me envergonhar Quando bater saudade e cair a ficha Aqui não tem perdão Vai me ligar chorando Vai me ligar chorando Pra dizer que eu não tenho coração E eu fiquei sozinho Num jantar à luz de vela E dei pro meu cachorrinho A comida que era dela Eu fiquei sozinho Eu fiquei sozinho Num jantar à luz de vela E dei pro meu cachorrinho A comida que era dela Eu sorridente e de repente ela me liga E diz que não vem Que vai sair com as amigas Por mim tudo bem Dois copos, dois pratos e duas cadeiras Tinha planejado a semana inteira Anel de noivado em cima da mesa E a doida estragou a surpresa E eu fiquei sozinho Num jantar à luz de vela E dei pro meu cachorrinho A comida que era dela Eu fiquei sozinho Num jantar à luz de vela E dei pro meu cachorrinho A comida que era dela Fiquei de cara quente Que tava crente que ia casar Mas vou seguir em frente Não tenho do que me envergonhar Quando bater saudade E cair na ficha Deixa que não tem perdão Vai me ligar chorando Pra dizer pra dizer que eu não tenho coração E eu fiquei sozinho Num jantar à luz de vela E dei pro meu cachorrinho E dei pro meu cachorrinho A comida que era dela E eu fiquei sozinho Eu fiquei sozinho Desculpa Desculpa Eu fiquei sozinho 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 Ninguém foi lá Ninguém foi lá Naquele bar Colocar sua boca em outra boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga A culpa é sempre de umas brigas De umas pingas De umas amigas Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Mente que nem sempre sente Erra como nunca A culpa é sempre de umas brigas De umas pingas De umas amigas Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Mente que nem sempre sente Erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sem ir Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sem ir